Os objetivos, quando a gente começou a discutir essa questão do Ceará 2050, era pensar no longo prazo, pensar 30 anos à frente. A ideia era justamente pensar como é que a gente poderia desenvolver o Ceará de uma forma mais justa, não só da visão econômica, como uma visão territorial, uma visão financeira e uma visão social e ambiental. Primeiro, é um projeto de Estado, é um plano de Estado. Ele foi feito com a sociedade, ouvindo a sociedade, em todas as macro-regiões do Estado do Ceará. Tinha que ver que ações seriam necessárias. Como é que a gente poderia atuar nessas macro-regiões? Respeitando as características de cada uma delas. Para esse planejamento ser um processo legítimo, a gente teve que ouvir a sociedade. E ele nasceu com essa concepção e nós respeitamos muito esse princípio. Quando a gente começou a trabalhar no projeto, a gente viu que a gente não vai ter que ir até o final para esperar a governança. Essa governança tem um papel muito importante porque, primeiro, ela coloca mais a sociedade junto no projeto. Segundo, ela ajuda ao poder gestor a trabalhar isso aí. O mais importante é que ele agora nos dá uma luz no final do túnel, muito importante, para que a gente possa acelerar um futuro. Existe uma emenda constitucional em curso, porque é um projeto de Estado. Essa emenda constitucional é para que qualquer que seja o governo, ele possa introduzir esse projeto de longo prazo, para esse planejamento estratégico de longo prazo, dentro de PPAs, planos plurianuais, na LDO, na LOA e assim por diante. Então, isso serve também de balizamento, de orientação para os demais agentes da sociedade, seja os empresários, a sociedade, a classe política. Então, ele, de certo modo, ele serve não apenas para as políticas, para os formuladores de políticas públicas, como também para os demais agentes empresariais ou da própria sociedade civil. Então, eu acho que essa é uma mensagem que fica. Olha como é importante você olhar o futuro e, de repente, num momento desse, você poder acelerar esse futuro e, de repente, você pegar e dar uma olhada assim, poxa, quantas vulnerabilidades nós vamos poder passar e superar. Acredito que será uma grande conquista para o Estado ter essa governança, auxiliando o crescimento do Estado.